O Senado de maneira absolutamente vergonhosa, vexatória, um verdadeiro tapa na cara da população Aprovou o nome de Cristiano Zanin para compor o Supremo Tribunal Federal O advogado pessoal de Lula foi aprovado sem nenhum problema, na maior tranquilidade Como se um nome comum tivesse sido nomeado, como se não fosse o advogado pessoal do Presidente da República Que cuidou dos seus interesses pessoais, dos seus interesses materiais Claramente violando o princípio constitucional da moralidade, da impessoalidade Foi um ministro do Supremo, um dos ministros que foram aprovados com a maior tranquilidade Que eu já vi na história das indicações para o Supremo Tribunal Federal desde a redemocratização Foi realmente triste de ver a maneira passiva com que inclusive diversos senadores que se dizem de oposição Diversos senadores que se dizem de direita, tecendo elogios, rasgando elogios a Cristiano Zanin É realmente uma coisa inacreditável Nós vamos falar sobre isso logo depois que você se inscrever no canal Que você clicar no sininho para receber as notificações Você lembrar de entrar no Clube MBL No Clube MBL você vai poder participar de uma das decisões mais importantes do Movimento Brasil Livre Que me envolve diretamente, eu vou falar sobre isso nesse vídeo também Além de receber os bastidores de Brasília em primeira mão Então se inscreva aí no Clube MBL E lembrar também que no dia 3, dia 3 está chegando, dia 3 de julho Nós vamos ter o Congresso Municipal do Movimento Brasil Livre O Congresso Estadual, aliás, do Movimento Brasil Livre de São Paulo Todos vocês do estado que quiserem comparecer, vá lá As vagas estão terminando, já está chegando E quando chegar no dia, não adianta chegar no dia sem estar com o nome na lista Não custa nada, não tem ingresso nem nada do tipo Como outros congressos do Movimento Brasil Livre ao redor do Brasil Tem ingresso pago, valor simbólico é verdade, mas ainda assim tem ingresso pago Nesse não, esse é completamente gratuito Mas para você poder entrar, você precisa estar previamente cadastrado Se você vai chegar no dia, as vagas já vão ter terminado E a gente não vai poder fazer nada, porque tem um limite de espaço Se a gente ultrapassar esse limite, simplesmente os bombeiros vão lá interditar o evento Então a gente precisa respeitar esse limite E é uma exibição no Obelisco, nos lugares mais simbólicos Se não no lugar mais simbólico do estado de São Paulo Em que a gente vai fazer uma exibição do nosso documentário também Sobre a Revolução de 1932 Mas vamos lá, falar brevemente aqui sobre o Cristiano Zanin Eu já falei no momento em que ele foi indicado Sobre todo o absurdo que é você nomear um advogado pessoal seu Para ser ministro da Suprema Corte Isso não seria aceito em nenhum país sério O Senado sequer pautaria a nomeação em primeiro lugar Ele não seria nem votado, ele não seria nem sabatinado em primeiro lugar Se a gente estivesse num país sério O Presidente da República simplesmente ia receber uma enxurrada de impopularidade E teria que voltar atrás na sua nomeação Mas infelizmente a gente não está num país sério, a gente está no Brasil E não só teve a sabatina, como ela foi rápida Os votos já foram rapidamente pela aprovação E Zanin já deve assumir em qualquer momento a sua cadeira no Supremo Tribunal Federal Eu devo confessar para vocês que eu fiquei muito decepcionado Fiquei muito decepcionado porque eu escutei muito, muita gente falar Que esse era o Senado com o maior número de senadores de direita Que essa tinha sido uma grande eleição para a direita brasileira Que vários senadores de direita, de oposição tinham vencido E que por isso a gente teria um Senado resistente aos abusos E aos roubos autoritários do Presidente da República, o Presidente Lula Mas o que a gente está vendo na realidade é um Senado extremamente governista Mesmo os senadores de oposição contribuem para o governo Negociam o apoio e ajudam o Lula a aprovar os seus projetos Mesmo projetos péssimos para o país Como a piada fiscal de Fernando Haddad passou tranquilamente no Senado Ou seja, mesmo a Câmara dos Deputados tendo, teoricamente, menos parlamentares de direita do que o Senado Ainda assim, o que eu estou vendo na prática é uma Câmara mais independente do que o Senado Um Senado completamente governista Apesar de muitos senadores terem sido eleitos com um discurso direitista E mesmo os senadores que hoje se dizem de direita, né, votando, né, ou declarando apoio A gente nem sabe se votou ou se não votou Porque o voto é secreto, eu não posso nem afirmar isso Mas enfim, se declarou apoio publicamente, né, com certeza votou Então, senadores declarando apoio que se dizem de direita, de oposição, né Que não são oposição e que não são de direita, coisa nenhuma Vocês me desculpem, mas eu posso até ter divergências com outros parlamentares de oposição Em determinados assuntos, isso é natural, né Todo mundo de oposição que pensa da mesma maneira, né As oposições, por assim dizer, se opõem por razões diferentes ao governo Mas todas se opõem ao governo Se você vota a favor da nomeação do advogado pessoal do presidente da república Para o Supremo Tribunal Federal Me desculpa, mas independentemente da divergência que você tenha comigo Você não é de direita Porque você não defende o republicanismo Porque você não defende a tripartição do poder Porque você não defende o conservadorismo político Que é pautado, entre outras coisas, pela moralidade, pela institucionalidade, né E não pelo arbítrio, e não pela pessoalidade, né E não pelo compadrio Que é exatamente isso que acontece quando você nomeia um advogado pessoal para o Supremo Tribunal Federal Então, meu amigo, não é uma divergência se você discorda de mim E acha que tem que votar a favor do Zanin para o Supremo Tribunal Federal Você não é simplesmente um cara de oposição que discorda Você não é um cara de oposição Me desculpe Me desculpe os senadores que votaram a favor e se dizem de oposição Mas isso não é oposição, né E eu acho que isso serve como recado claro para a população Do quanto demorou pouco tempo, né Depois das eleições do Senado Para boa parte dos senadores que se dizem de direitos e se dizem de oposição Traírem, né, essa população votando para o Zanin Mas eu quero fechar o vídeo de hoje falando sobre outro assunto Um assunto muito importante Que é a eleição da cidade de São Paulo no ano que vem Nas eleições de 2024 A gente sabe que a cidade de São Paulo passa um perigo Corre um risco que nunca correu antes, né Nem mesmo com Haddad, nem mesmo com Marta Nem mesmo com Erundina Nem mesmo assim Nós temos o risco assim do sujeito de fato extremamente radical Não só um sujeito de esquerda Mas um sujeito de esquerda extremamente radical Assumir a cidade de São Paulo Seria o prefeito de esquerda mais radical da história da cidade Que é o Guilherme Boulos Que hoje é o preferido para a prefeitura Mas muito bem Tendo em vista esse risco do Guilherme Boulos assumir a prefeitura Porque, meus amigos, a prefeitura da cidade de São Paulo Ela é um canhão político Para além de ter um orçamento gigantesco Para além de ter milhões e milhões de eleitores É uma cidade que historicamente Ela é uma plataforma política Uma plataforma de visibilidade Que serviu para vários políticos darem saltos maiores Depois assumirem governos estaduais Disputarem a presidência da república E serem bem votados para a presidência da república Comandarem partidos hoje muito poderosos Muito poderosos e influentes em Brasília Então, a prefeitura da cidade de São Paulo Ela é um posto-chave Não só para o estado de São Paulo Mas para o Brasil inteiro e para a América Latina A maior cidade da América Latina E tudo o que acontece em São Paulo Serve de referência para os outros municípios De toda a América Latina Então, tendo em vista esse risco E a péssima gestão do prefeito O atual prefeito Ricardo Nunes Que com 30 bilhões em caixa Não cuida do básico da segurança Do básico da zeladoria Do básico da coleta de lixo O MBL decidiu ter um candidato Para a prefeitura de São Paulo E por isso nós decidimos organizar prévias Ou seja, uma disputa interna Do Movimento Brasil Livre Para saber quem será o nome Que disputará a prefeitura em 2024 Pelo Movimento Brasil Livre Com o apoio do Movimento Brasil Livre E essa disputa vai se dar entre mim E o deputado Guto Zacarias Aqui da Assembleia Legislativa de São Paulo Nós vamos organizar debates Todos aqueles que estão na Academia MBL Ou que estão no Clube MBL São cerca de 12 mil pessoas Que nós consideramos os nossos filiados Os nossos apoiadores Vão poder votar E vão escolher quem será o nosso pré-candidato A prefeitura de São Paulo em 2024 Tendo em vista que é fundamental Que a gente tenha um candidato Não só para ser uma candidatura competitiva Não só para impedir que Guilherme Boulos Que o PSOL tome O PSOL, vamos lembrar gente O PSOL não governa praticamente nada É um partido que sempre se manteve No seu radicalismo No poder legislativo Sem nenhuma responsabilidade De construir qualquer coisa que seja Sem nenhuma responsabilidade De apresentar nenhum projeto de governo Sem nenhuma responsabilidade De apresentar nenhum projeto De cidade, de estado ou de país É um partido Que eu costumo dizer Que se assumir um posto No executivo relevante Vai ter pelo menos um ponto positivo E esse ponto positivo É que quando acabar a gestão Desse sujeito do PSOL O PSOL não vai mais eleger ninguém De tão radical e xiita Que é o partido Se ele assumir o poder executivo Não vai ter a menor condição De governar Ou de implementar Suas maluquices E vai ficar um governo inviável Vai ficar um governo paralisado Mas ainda assim É péssimo para a cidade E eu não vejo A perspectiva De sepultar o PSOL No médio prazo Como uma justificativa Aplausível Ou razoável Para deixar que eles assumam A cidade de São Paulo Então Eu vou disputar essas prévias Junto com o Guto Zacarias Vou participar de debates Estou disposto sim A fazer A levar em frente Uma pré-campanha E depois uma campanha Para a prefeitura de São Paulo Para a gente derrotar O Guilherme Boulos Para a gente demonstrar Como que é o movimento Brasil livre No poder executivo Como é que a gente implementa As nossas políticas públicas De saúde De saúde, de educação De saneamento básico De assistência social De habitação Mostrar como é o MBL No poder executivo Acho que já chegou a hora De a gente dar esse salto É uma mudança completa De patamar A gente não só Disputando essa eleição Com propostas sérias Com um belo programa de governo Mostrando que a gente tem capacidade Que a gente tem preparo Não só político Mas também técnico Para assumir essa prefeitura A gente não só mostra maturidade Não só prepara o campo Porque a gente sempre foi Muito transparente com vocês Todos nós do MBL Nós temos um projeto de país Eu quero sim Que membros do MBL Ocupem o governo do estado Ocupem o senado E a presidência da república Quero sim ter um presidente Do movimento Brasil livre E acho que o movimento Brasil livre Deve ter candidato A presidência em 2026 Obviamente não serei eu Eu sequer tenho idade Para disputar a presidência da república Mas em sendo prefeito de São Paulo Eu vou ter todas as condições De dar uma bela de uma plataforma Para o nosso pré-candidato A presidência em 2026 E para a gente formar Uma grande bancada De deputados federais E de senadores Lembrando que vai ser a vaga Que a gente vai renovar Dois terços do senado Então assim Nós temos que ter planejamento estratégico E o planejamento estratégico Passa pela gente decidir A pré-candidatura A prefeitura de São Paulo Já neste momento Já neste ano Para já colocar o nosso nome na rua E já ir crescendo Nas intenções de voto A gente já teve uma experiência Muito boa em 2020 Com o Arthur Em que a gente conseguiu 10% das intenções de voto É muito voto 10% das intenções de voto Mais do que o Russomano Que era o candidato do Bolsonaro Mais do que o Tato Que era o candidato do PT Do Lula Do Haddad Sem ter tempo de televisão Sem ter fundo eleitoral Num partido nanico Que não tinha Nenhuma estrutura E que a gente fez tudo 100% Via rede social Via trabalho de militância Do MBL Dessa vez não Dessa vez A gente quer disputar Por um partido grande Com um belo tempo de televisão Com uma grande chapa De vereadores pedindo voto Para de fato Vencer essas eleições E impedir que Guilherme Boulos Seja vitorioso Então por isso Se você é um filiado Ao MBL Se você está no clube MBL Se você está na academia MBL Eu peço que você acompanhe Aí as minhas propostas De pré-campanha De pré-candidatura Para que você escolha O meu nome Para representar O Movimento Brasil Livre Nas eleições de 2024 E que a gente consiga ter Essa plataforma Da prefeitura E eu já vou adiantar Um argumento Que tem sido muito usado Dentro do Movimento Brasil Livre Contra a minha pré-candidatura À prefeitura É de que E eu sou grato Porque esse é um argumento Contra mim Mas ao meu favor É um argumento Contra mim Mas elogioso Que é o seguinte Pô Kim Você faz um trabalho Fundamental Essencial em Brasília E seria muito ruim Se a gente perdesse você Se você deixasse De fazer esse trabalho Em Brasília E eu quero dizer Para vocês o seguinte Sendo muito pragmático mesmo Hoje Eu em Brasília Apesar de Todo o trabalho Resultado E produtividade Que eu tenho dado Eu sou só um Em sendo prefeito De São Paulo Eu tenho uma bancada Eu tenho a capacidade De mobilizar 10, 15 Até 20 Deputados federais Com todo o tamanho De São Paulo Com todo o número De eleitores De São Paulo Com toda a quantidade De deputados Que dependem Da cidade De São Paulo Para atender O seu eleitorado Para levar obras Para o seu eleitorado Eu teria muito mais Poder político De mobilizar Não só o meu voto Mas 10, 15 votos De deputados federais Que seriam Por assim dizer A minha base De representação Enquanto prefeito De São Paulo Em Brasília Coisa que o atual prefeito Que os prefeitos anteriores Nunca fizeram Várias capitais Rio de Janeiro Por exemplo Macapá Por exemplo Tem representantes Tem deputados federais Que representam Seus interesses Em Brasília É uma vergonha Que a cidade de São Paulo Que é a maior potência Política Em termos municipais Não tenha Uma representação Uma bancada De deputados federais Para representar Seus interesses Em Brasília Todos os governos estaduais Tem e a cidade de São Paulo Tem mais orçamento E representa Mais eleitorado Do que a maior parte Dos governadores Por isso Não temam Sobre a minha Eventual vitória Nas eleições de 2024 Eu deixar meu mandato De deputado federal Porque a minha luta Eu sei Que é em âmbito Nacional Para além de governar A cidade A cidade também Vai servir Como base Para que eu mobilize Como eu já disse 10, 15 parlamentares Para votarem Para obstruírem Para trabalharem Em prol De uma oposição Propositiva E combativa Que é o que eu faço Em Brasília Então não vai haver Prejuízo nenhum A esse trabalho Pelo contrário A gente vai fortalecer Ainda mais Esse trabalho E ter uma plataforma Muito poderosa também Para ter Mais candidatos E mais deputados Eleitos pelo estado De São Paulo E mesmo pelo resto do Brasil Porque o microfone Da prefeitura de São Paulo Também é muito poderoso Nacionalmente Para ajudar a eleger Outros deputados federais E senadores E mesmo governadores Em outros estados Por isso Se você é um filiado Ao Movimento Brasil Livre Eu já Neste primeiro vídeo Já peço O apoio de vocês Para ser o representante Do MBL Na pré-campanha E depois na campanha Das eleições de 2024 Beleza gente? Um abraço E até mais Series de 2021 E depois E depois